Ó, tem gente que adora, ama de paixão esse frio, mas agora tem gente que também que não gosta muito não. Na verdade, a gente aqui em Ribeirão Preto, como não está acostumado ao inverno, e parece que esse ano vai ter um friozinho gostoso aqui em Ribeirão Preto, a gente está desacostumado, quando dá assim 17, 18 graus, para nós está nevando, né? Você sai na rua, encapotado e etc. Mas na verdade o frio é muito gostoso, é uma época legal do ano, porque você se veste melhor, você come melhor e você dorme melhor. Olha, a melhor coisa para se fazer nesse inverno é isso aqui, ó. Você chegar em casa e poder deitar numa cama gostosa, e por falar nisso, vem aquela minha pergunta. Há quanto tempo você não troca o seu colchão ou a sua cama? Há quanto tempo? Então aproveita, dê um pulinho aqui na Sonoarte da Rotatória da Portugal, aquela rotatória que tem o Renato Aguiar, tem o Habibs, tem o McDonald's, tem o Burger King, não é? Dê um pulinho aqui, aproveite e troque a sua cama, porque a promoção aqui está demais. Para você ter uma ideia, aqui você pode pagar tudo em 10 pagamentos sem juros. E as cama boxes a partir de 10 de 99 reais. Olha só, você vai passar um inverno gostoso, pagando apenas 10 prestações sem aumento e sem juros de 99 reais. Agora eu vou chamar aqui, do meu lado, o cara que mais entende de colchão aqui, o Vitão estava vendo aqui a nossa gravação, falou, Moreno, eu quero entrar nesta também. Vitor, olha, chegaram novidades aqui, e é isso mesmo que eu falei? A partir de 10 vezes de 99, eu posso levar uma cama boxe maravilhosa dessa? É isso mesmo, Moreno. Não é brincadeira, são 10 parcelas de 99. Nesse frio, o bom é dormir. E agora chegou a hora de trocar o seu colchão. Você já sabe onde é que é, né? Facinho de você achar com estacionamento na porta. A partir de 10 pagamentos de 99 reais, sem juros, você pode comprar a sua cama boxe. Agora, tem tudo aqui na Sonoarte, você encontra maravilhosas poltronas super confortáveis, como essas que você está vendo aí, colchões de solteiro, colchões de casal para você colocar na sua cama. Basta você dar um pulinho aqui e conversar com este homem aqui, o cara que mais entende de colchões em Ribeirão Preto. E eu vou com ele lá, dar uma olhadinha nas camas de solteiro pelo seguinte, está chegando aí o mês de julho, o seu filhão está voltando da faculdade, não é verdade? Vai passar com você, então ele merece uma cama de solteiro dessa fantástica, gostosa, super confortável. Vamos lá que eu vou mostrar então a cama. Enquanto isso, você vai vendo aqui essas camas boxe, principalmente essa cama baú aí, para você guardar tudo e deixar o seu quarto sempre organizado. Espera aí, diretor, que a gente já volta. Viu só que maravilha? Está na hora de você trocar o seu colchão ou a sua cama. Aliás, falando em colchão, olha aqui, olha que beleza. Tudo com o selo do Inmetro aqui, colchão de casal, colchão super king, king, queen. Você pode escolher, dá um pulinho aqui, conversa com o Vitor e você ainda vai pagar em 10x100 juros aqui na Sonoarte da rotatória da Portugal. Agora, deixa eu te mostrar aquelas camas de solteiro que eu te falei, já que o seu filhão está chegando aí das férias. Às vezes vem com um amigo, vem com uma amiga também. Oh, ela vem com um amigo, não é? Olha, Vitinho, estou aqui com o Vitor de novo. O seguinte, Vitor, vamos ter que fazer uma promoção especial aqui dessas camas de solteiro também. Já que o pessoal está comprando as camas de casal em 10 pagamentos de R$ 99,00, vamos fazer aqui 10 pagamentos também. Mostra essa cama aqui, Diretor. Por exemplo, essa aqui que é legal, Vitor. Essa é aquela que tem a caminha, está vendo? Auxiliar, que você coloca embaixo e que você puxa aqui também, está vendo? Essa cama aqui. Vitor, o que a gente pode fazer nessa cama aqui com a cama auxiliar? Moreno, loucura na Sonoarte. A cama com auxiliar, 10 parcelas de R$ 39,90. Imperdível. 10 parcelas de R$ 39,90? R$ 399,00 isso aqui? Exatamente. O que é isso? Olha, a cama com a cama auxiliar? É isso mesmo, Moreno. Não estou louco não, é preço. Eu acho que o Frio está fazendo mal para a cabeça do Vitor. Olha, 10 pagamentos de R$ 39,90 e você leva essa cama aqui com a cama auxiliar. Está vendo? Mas isso tudo você só consegue aqui na Sonoarte, da rotatória da Avenida Portugal. Eu vou repetir. Aquela que tem o McDonald's, tem o Habibs, tem o Burger King, o antigo Renato Aguiar. Você vem aqui e fala com esse cara aqui, ele entende tudo de colchão. É o cara que mais entende de colchão em Ribeirão Preto e a região. 10 pagamentos de R$ 39,90 por esta cama aqui com a cama auxiliar. E também as camas boxes de casal a partir de 10 pagamentos de R$ 99,00 sem juros. Vitor, por isso que você vende muito, cara. Graças a Deus. É mesmo. Aqui é coisa boa e preço bom. Então não tem como errar, né? Não tem como errar. E ele atende muito bem também e faz a entrega para você sem custar nada. Mas isso tudo é como ele falou. Sabe por quê? Porque a Sonoarte é coisa boa. Tchau. 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 Tchau.